Olá boneca, tudo certinho? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo muito pedido, na verdade ligeira porque saiu há bastante tempo mas eu tava esperando esse dia eu parei tudo parei pra separar eles pra vocês se vocês repararem aqui que tá sujinho é de base, tá? A pessoa que vai botar o vestido sujou, eu tô tentando esconder e não, vocês vão acabar vendo, tá onde eu tô explicando eu fiz separar meus batons pra poder gravar esse vídeo pra vocês e percebi que um tinha sumido, imaginem e era um rosinha lindo que eu amava muito, que era o Candy Umi Umi aquele rosa pink, bem barbe bem, sabe, lindo e até hoje eu não achei, gente então eu desisti de esperar por ele e vou gravar mesmo assim e depois se ele aparecer eu faço resenha no blog só dele, tá bom? Então é isso vamos ao que interessa, eu sei que vocês não querem nada de blá 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 vocês querem ver os batons se você quer conferir aí minha coleção de batons na MAC é só continuar assistindo esse vídeo vem comigo chegar um pouquinho mais perto da câmera esse é o Snob, gente já cansei de falar aqui no canal que ele foi um batom que eu comprei puramente por impulso eu não gosto dele eu não uso quando eu uso é misturado com outro batom porque eu acho que ele fica sabe, ele apaga muito a boca ele fica muito cheguei eu não tenho nem o que falar muito dele não ele é um rosa assim, ó meio que apaga a boca, sabe? não é aquele rosinha clarinho discreto então é um rosa, sei lá, nem sei definir ele eu não gosto dele bom meninas, esse eu gosto bastante ó, ele é um laranjinho o acabamento dele é Amplified então ele tem bastante cor ele pigmenta bastante e ele é cremosinho vamos pro próximo? bom meninas, esse é o Girl About Town eu não tô mostrando os batons esqueço, ó esse rosinha que fica assim nos lábios foi o batom que a Cláudia Raia usou numa novela aí, né? foi uma febre, todo mundo tinha e ele também é cremosinho então faz tempo que eu não uso ó, como que ele fica com um brilhinho na boca mas é um rosa lindo rosa meio chiclete, sabe? lindão eu amo esse maravilhoso tem resenha lá no blog, gente é Flair Out Fabulous da linha Retromat e isso me encanta eu acho ele muito lindão é um rosinha com fundinho meio roxo tem resenha dele lá no blog tem várias fotinhas lá mas ele fica assim nos lábios, ó é um dos meus queridinhos aí da minha coleção gosto muito acho ele muito lindo e o acabamento dele é mate então isso me faz amar ainda e esse, gente? aquele roxinho queridinho de todas o Harrowing olha como ele fica fofo até que agora ele tá parecendo roxinho geralmente ele fica um rosa mais escuro em mim mas hoje ele decidiu ficar roxo olha que lindo lindo, né? também é um dos meus queridinhos porque ele também é mate roxinho com fundinho rosa maravilhoso olha, gente, esse roxinho ele é rebel e o acabamento dele é satin então é mais pra cremosinho do que pra mate é um roxinho com fundinho meio meio vinho meio rosado ao mesmo tempo mas eu também adoro ele é lindo demais e ele fica mais pra cremosinho mais brilhosinho aí nos lábios maravilhoso esse é um dos meus preferidos também, gente ele é o Diva deixa eu chegar mais pertinho não, minha boca já tá toda manchada já depois de tantos batons, né, gente? então esse é o Diva, gente ele é um vinho super maravilhoso e o acabamento dele é mate só que o mate dele é bem tranquilo até de aplicar ele desliza bem nos lábios achei super ok agora pro inverno é uma cor super pedida que super combina a cara do inverno, né? bom, meninas, esse é o Rubiu né, queridinho de muitas aí mas eu confesso que eu me decepcionei um pouco porque ele, conforme você vai falando e ao longo do dia ele sai no meio da boca todinha não precisa muito tempo, não eu botei pra gravar vídeo e conforme eu fui preparando quando eu sentei pra gravar ele tinha saído no meio da boca todinha eu mostrei no vídeo e tudo que eu achava decepcionante esse é o Russian Red Russian Red ele é um vermelhinho assim também que também é mate tanto ele como o Rubiu são mate só que esse eu acho ele bem mais confortável de aplicar sabe, ele desliza nos lábios ao contrário do Rubiu que ele é mais seco que você vai passando ele vai ficando com falha e você tem que passar de novo esse não, a primeira passadinha que você dá ele já vai, sabe, deslizando nos seus lábios ele é excelente e ele não acontece o que eu falei que acontece com o Rubiu de sair no meio da boca eu gosto muito a não ser que você coma alguma coisa mas falando no dia a dia ele não sai então sinceramente eu prefiro ele mil vezes do que o Rubiu eu gosto muito dele a cor é praticamente igual vocês perceberam? dá pra dizer até que eu nem mudei de batom fala sério gente é muito parecido eu não vejo essa diferença se não essas que eu já falei na aplicação e na durabilidade eu gosto bem mais desse aqui do Russian Red tá? esse é o último aguento mais botar e tirar batom botar e tirar batom eu já tô toda borrada aqui ó eu tô igual uma palhacinha vermelha bom meninas eu não sei como que a nossa iluminação tá deixando esse batom aí pra vocês mas ele é um rosa com uma pegada vermelhinha um fundinho vermelho mas ao mesmo tempo não sei gente ele puxa pra um laranja também ao mesmo tempo mas eu acho ele também lindíssimo ele é da linha Retromat ele é o Relentlessly eita nomezinho Relentlessly Red tá? mas ele também é lindo e é mate e eu posso usar sem manchar no aparelho sem com o aparelho todo rosa ele também eu amo demais ó e a durabilidade é excelente bom meus amores então é isso eu vou mostrar pra vocês eles aqui de novo no braço ó eu já tô me sujando inteira mas eu fiz pra poder tirar foto e botar no blog o Snob esse aqui é o Vegas Volt o Girl About Town esse aqui opa me perdi gente é isso mesmo esse aqui é o Flat Out Fabulous o Heroine o Rebel o Diva o Ruby Woo olha gente o Ruby Woo ele abre mais um pouquinho pro tomate e o Russo Red ele já é mais pra um cerejinho ele é mais fechado tá vendo? e o que eu tô usando o Relentlessly Red vou tirar foto vou botar lá no blog então se vocês quiserem ver a cor direitinho de repente a nossa iluminação não tá ajudando mas como vocês pediram eu quis gravar logo esse vídeo eu demorei pra gravar né gente demorou pra sair desculpa eu tava esperando o filho pródigo voltar pra casa mas o filho pródigo não retornou eu tô triste não sei gente olha que foi parece o batom eu tô doida já mas é isso meus amores esse vídeo vale muito o gostei de vocês aí pra mim por favor se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem por aqui deixa a moto passar pra eu terminar de falar passou então dá o seu gostei e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de novidades tá bom? então é isso ó super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Obrigado.